Essa mulher faleceu sozinha em seu apartamento com a TV ainda ligada. Mas ninguém encontrou seu corpo até 3 anos depois. Joyce Vicente era uma mulher de 38 anos, talentosa e amada por todos. Ela tinha vários amigos e todos ali ao seu redor diziam sempre que ela teria um futuro muito talentoso. Mas Joyce morreu sozinha dentro de sua casa e ninguém pensou em procurá-la durante 3 anos. Foi só depois que os funcionários do apartamento foram até a casa dela para tomar o imóvel dela porque ela não estava pagando mais o aluguel que o corpo dela foi descoberto. Ela estava justamente sentada em frente à TV que continuou ligada durante todo esse tempo. E o que é mais triste em toda essa história é que ao lado de Joyce tinha várias embalagens de presente de Natal que ela não conseguiu entregar para ninguém. Geralmente pessoas que morrem e não são procuradas por ninguém são pessoas que são extremamente isoladas e não tem nenhuma conexão. Como idosos ou até mesmo viciados em droga. O que não é o caso da Joyce porque ela tinha vários amigos e até mesmo um emprego. Os pais dela até tentaram escrever cartas para ela mas ficaram sem notícia por muito tempo. Mas ela tinha um relacionamento muito ruim com seus pais. Então quando ela não respondeu a carta deles eles acharam que ela estava apenas ignorando eles. Uma diretora de cinema chamada Carol eventualmente fez um documentário sobre a vida de Joyce. justamente para poder investigar como ninguém percebeu que ela tinha subido durante todo esse tempo e para também que a sua história nunca seja esquecida. Se você gosta de conteúdo como esse não esqueça de deixar o seu like e também comenta aqui para mim saber o que você achou dessa história e não esqueça de me seguir.